Quem perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará, não tenhas medo, não tenhas medo, estou aqui, estou aqui. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará, não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegem, aqueles que elegem. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegem, aqueles que elegem. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Amém.